Graças e paz irmãos queridos, palavra do senhor, livro de Lucas capítulo 24, quero cumprimentar a todos os irmãos, visitantes, amigos que estão aqui, você que está na internet, ou vamos a Deus pela sua vida, ou você que nos ouve e nos assiste. Lucas 24, versículo 13, diz assim, Lucas 24, versículo 13, nesse mesmo dia, dois deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, 11 quilômetros, iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio senhor Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los, mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram, então ele lhes perguntou, o que estás falando pelo caminho? Eles então pararam entristecidos, e um deles chamado Cleopas ou Cleopas respondeu, és tu o único visitante em Jerusalém, que não soube das coisas que ali aconteceram nesses últimos dias, e ele lhes perguntou, quais coisas? E eles responderam, aos que dizem a respeito, as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o carregaram, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz três dias que estas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele, e não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos, que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes diz, ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha que sofrer estas coisas e entrar na sua glória? E começando por Moisés e os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir adiante. E eles, porém, insistiram, fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu de diante deles. E disseram uns aos outros, acaso nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos falava e nos abria as escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos onze os que estavam com eles, os quais diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Senhor meu Deus, nós queremos no nome de Jesus. Deus, por favor, Jesus, desce dos céus e usa esta palavra para mudar a nossa vida nesta noite. Deus, nós queremos sair daqui marcados pelo fogo do teu Espírito, pela presença viva dos céus. Deus, Deus, fala conosco, Espírito Santo, fica conosco, Jesus, abre as escrituras para nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós, na nossa caminhada cristã, na nossa jornada espiritual, nós normalmente passamos por oscilações, ora a gente está bem espiritualmente, de vez em quando a gente passa por alguns vales e assim a gente vai formando a nossa caminhada, a gente vai perseguindo a nossa vida cristã com Jesus, a gente vai experimentando da graça de Deus. Mas a verdade, irmãos, se a gente parar para anotar, a gente vai perceber que nós temos ficado muito mais em espaços vazios do que em espaços altos. Na verdade, se a gente parar para observar com sinceridade, nós temos sido cristãos que vivem muito mais em momentos de lutas, em momentos de tristezas, do que em momentos de alegria. Parece que a vida cristã com contentamento é, na verdade, uma utopia, um sonho, uma ilusão. E isso faz-nos parar de vez em quando a perceber e perguntar, será que Jesus está comigo mesmo? Será que eu sou de Jesus? Será que o céu existe mesmo para mim? Será que a fé, minha fé é verdadeira, é firme? Irmãos, a verdade é que nós estamos passando dias difíceis. E nós estamos nos acostumando aos dias difíceis. E nossa vida está ficando, uma vida espiritual muito frágil, muito enfraquecida. E nós estamos nos acostumando com alimentação muito frágil, como diz Paulo, leite fino, leite sem gordura. Leite vos dei a beber quando vocês deveriam já estar comendo alimento sólido, diz Paulo. E a gente está sentindo, a gente precisa, urgentemente, a gente está precisando de um renovo, de um toque do espírito. Na verdade, eu li hoje à tarde, num blog da editora Betânia, a palavra que diz, avivamento começa quando a igreja sente que está vazia, seca e árida. Isso é o que muitos de nós estão se sentindo. Estamos nos sentindo secos, vazios e áridos. E Deus pode fazer com que nós sejamos confrontados aqui hoje, em vez de sairmos daqui desta forma, secos, vazios e áridos, nós possamos sair daqui molhados, cheios e ricos da graça e da bondade de Deus. O texto que nós lemos, de Mateus 24, de 13 em diante, ele está vivendo dois momentos na vida da igreja. O momento da quinta-feira até domingo, da morte e ressurreição de Jesus. O momento de Jesus estar despedindo dos seus discípulos, o momento da oração dolorosa lá no Getsemane, o momento da prisão de Jesus, o momento do julgamento de Jesus, de quinta para sexta, e todo momento de sofrimento até a sua morte, às 15 horas, e o seu enterro até às 18 horas. E aí este vale intensamente, intensamente, serve para nos mostrar um momento difícil, um momento de fragilidade espiritual que os discípulos passaram, que serve para nos confrontar se a vida que nós estamos levando não seria exatamente o que eles estavam enfrentando neste momento. Quando chega no domingo, estes discípulos são novamente reencontrados pelo Senhor, ou eles reencontram o Senhor, e a vida deles entra num momento de renovo espiritual. Um momento de transformação espiritual. E é sobre esta ideia que eu quero pensar com vocês nesta noite, sobre andar no caminho do renovo espiritual. No caminho do renovo espiritual. Primeiro, eu quero ver uma ideia dos discípulos andando na contramão do renovo espiritual. E nessa contramão do renovo espiritual, que é o momento de baixa dos discípulos, nós encontramos lições para nós. A primeira evidência de que eles estão andando na contramão espiritual é a sua cegueira espiritual, a sua incapacidade para reconhecer a presença de Jesus. Isso está nos versos 15 e 16 do texto em que nós lemos. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Irmãos, não sabemos porquê, se foi de forma sobrenatural, ou se foi um estado de tensão, de terror, de tristeza, de amargura que os discípulos estavam vivendo, mas eles não reconheceram Jesus. Os discípulos estão caminhando de Jerusalém até Emmaus, 11 quilômetros juntos, e eles não reconheceram. Havia uma cegueira que era não só física, era uma cegueira espiritual de tal forma que eles não conseguiram ver que era Jesus, o Senhor, o Messias enviado, o Messias que eles haviam declarado que eles criam nele, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Neste momento, eles não enxergaram. Meus irmãos, nós vivemos tantas vezes um momento assim de cegueira espiritual. Muitas vezes nós estamos vivendo com o sagrado como se ele não estivesse presente. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós falamos de coisas espirituais sem perceber que são coisas de Deus. Muitas vezes nós estamos nos cultos, nós participamos das reuniões, das células, mas nós não conseguimos enxergar absolutamente nada de que Deus está presente em nosso meio. Irmãos, queridos, muitas vezes eu fico me lembrando de textos do Antigo Testamento que mostram que quando a presença de Deus está presente, é hora de se calar e ouvir Deus. O Senhor está no seu santo templo, diz o profeta. Cale-se diante dele toda a terra. Meus irmãos, quando eu fico a observar a nossa nova maneira de viver a vida espiritual, eu fico pensando que a gente se acostumou com o sagrado, a gente se acostumou com o divino, a gente se acostumou com a possibilidade de o Senhor estar sentado ao nosso lado. Então, a gente está aqui no culto, a gente começa a ficar abocejando, a gente começa a olhar para o horário, já deu oito e meia, será que ele vai até nove e meia? A gente dá vontade de ir no banheiro, dá uma olhada se as sombrancelhas estão em ordem, passar um batonzinho e lavar a boca e beber água e volta, e cumprimenta o irmão, para o outro, conversa com o diácono, amarra o outro. Irmãos, a gente não tem a menor noção que a gente está num culto ao Senhor dos senhores, ao Deus dos deuses, a Jesus Cristo de Nazaré. Há uma cegueira espiritual, a gente ouve uma palavra, ela não faz diferença ao nosso ouvido espiritual. Então, eles estavam desse jeito, eles estavam espiritualmente cegos. A segunda coisa que mostra, a evidência que mostra que eles estavam na contramão do renovo espiritual, é a apatia, o abatimento espiritual deles. Havia tristeza, diz assim, ele, Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Eles estavam absolutamente entristecidos. Eles não tinham alegria no coração. A vida cristã deles se tornou uma ilusão, um sonho, uma visão. Não havia mais alegria no rosto, nos olhos, no coração deles. E muitas vezes temos vivido assim, irmãos. Nós temos horas de alegrias, momentos de glória a Deus, e dias e semanas de tristeza. Dias e semanas de dores. Dias e semanas sem um brilho nos olhos. Falta nos aprendizado, ao que o Paulo diz, de ter contentamento em toda e qualquer situação. Falta-nos a graça de Deus sendo derramada em nós, e a gente aprender a viver em alegria, despeito das situações, dos problemas, das lutas, das dificuldades. O Espírito Santo de Deus precisa tocar em mim e em você, e nossa história ser mudada, apesar de... A terceira coisa que mostra que eles estão na contramão de um movimento espiritual, do mover espiritual de Deus, que eles estão fugindo da presença do Senhor, que eles estão fugindo de Jerusalém para 11 quilômetros onde o Senhor não está, é a frustração espiritual em que eles se encontram. Verso 20 diz, Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para serem condenados à morte e o crucificaram. 21 diz, E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu. Frustração, decepção espiritual. Eles esperavam que Jesus fosse uma coisa para eles. Eles esperavam, eles creram, eles andaram com Jesus, eles viram mover de Jesus, mas eles criam que Jesus seria o governador de Israel, seria o rei de Israel, que Jesus abateria o reino, o império romano, e Jesus assumiria o reino de Israel, que Jesus teria uma coroa na cabeça, e eles viram o rei pretendido deles numa cruz. A coroa de Jesus era a cruz. E eles ficaram muito frustrados, eles ficaram muito decepcionados. E eles estavam pelo caminho olhando para aquilo, e perceberam que Jesus não supriu as expectativas deles. Irmãos, muitos de nós estamos com expectativas erradas. Nós estamos com expectativas de recebermos bênçãos de Deus, mas nós não temos expectativas de receber o Deus da bênção nas nossas vidas. Nós queremos nos alegrar com a bênção de Deus, mas nós precisamos nos alegrar com a presença de Deus. Isso pode fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Nós precisamos pedir mais de Deus. Nós precisamos parar um pouquinho de ficar pedindo ao Senhor, que nos abençoe nisso, naquilo, naquilo outro, naquilo outro, naquilo outro, dizer, Senhor, dá mais de Ti, mais de Ti, Senhor, dá mais de Ti, Senhor, dá mais de Ti, Senhor, como é que eu faço para ter mais de Ti, como é que eu faço para ser mais parecido contigo, Senhor, me ajuda, Senhor, olha para mim, Senhor, me acorde, me socorre, Vem, 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 Jesus, vem, vem, vou na palavra, leio a palavra, me ajoelho, clamo, grito, Senhor, vem, vem, me mostra, me mostra. Aí nós podemos fugir da frustração espiritual. A quarta e última coisa que mostra que esses discípulos estavam na contramão do mover espiritual de Deus, é a incredulidade deles. É a incredulidade deles. Olha só o verso 22. É verdade também que algumas mulheres daqui conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. E Jesus começa o verso 25, dizendo, ó tolos, insensatos de coração, que não creem nas Escrituras. Esses homens se tornaram incrédulos. Eles mesmo narram que as mulheres tinham tido uma visão de anjos, não viram anjos. Os anjos não tiveram, tiveram uma visão de anjos falando com elas de que ele ressuscitar, ele não está aqui, ele ressuscitou. Eles ouviram essas mulheres dizendo, eles ouviram que Pedro e João foram correndo ao sepulcro, mas eles não acreditaram, eles foram para o caminho da incredulidade. Eles foram para o caminho de distanciamento dos senhores e se tornaram incrédulos. Assim, nós vamos nos acostumando, deixando que cada um desses processos de afastamento do toque do Espírito, nesse processo de afastamento da possibilidade do Senhor nos abençoar, nós vamos crescendo e nos tornando incrédulos. Nós começamos a achar que Deus já não age mais, nós começamos a pensar que o poder de Deus foi para alguns momentos, nós começamos a pensar que Deus abençoa os outros, mas não a nós. A incredulidade começa a tomar conta do nosso coração. Aliás, nós estamos muito mais preparados para os nossos jeitinhos do que para esperar a resposta de Deus, não é verdade? Se o Senhor não fizer isto, eu vou fazer isto. E eu vou fazer isto mesmo, porque se eu tenho uma porta, o Senhor não vai abrir a dele. Então, nós estamos nos revelando incrédulos. Então, nesses últimos dias, se você parar para avaliar o seu coração, pode ser que você esteja se encontrando, de alguma forma, com uma certa cegueira espiritual. Pode ser que você esteja passando por abatimento espiritual, chegando à conclusão de que sua vida espiritual, sua vida cristã não é alegre, não há alegria. Pode ser que você tenha vivido por decepções espirituais, esperado de Deus o que Ele não tem prometido para você, e você não consegue receber o que Ele tem dado para você. pode ser que você esteja vivendo por causa disto em momentos de incredulidade espiritual. Mas se há quatro passos que mostram que a gente pode estar fracassando na nossa caminhada para um renovo, há também quatro passos que podem mostrar que há a resposta para nós. É o domingo dos discípulos, é o domingo da igreja, é o dia da ressurreição. E o primeiro passo que mostra que eles estavam abertos a este mover, este momento do renovo espiritual, é que eles estão com sensibilidade espiritual. Eles são sensíveis espiritualmente falando. Eles, quando Jesus está caminhando com eles, diz o texto nos versos 28 e 29, que Jesus faz de conta que vai continuar viajando, e eles falam com Jesus, fica conosco, já é tarde, o dia já está terminando, entra conosco. Eles não conheceram Jesus nas horas que eles andaram ali, sei lá, quatro, cinco, seis horas, eles andaram juntos, eles não reconheceram Jesus. Eles não compreenderam, eles não viram Jesus, mas alguma coisa naquele estranho visitante, naquele estranho amigo, os atraía. Tanto que eles os convidam, eles os convidam para entrar, para ficar, para cear com eles e para dormir com eles. Eles são sensíveis, eles estão abertos à mudança. Uma das coisas que mais nos dificulta no trabalhar de Deus na minha e na sua vida, é a nossa incapacidade de aceitar mudanças. Mudança é uma luta. Tem pessoas que não gostam de mudança, há pessoas que não aceitam mudanças, há pessoas que têm dificuldade de sair deste lugar para ir para esta posição. E aí fica difícil a ação do Senhor, quando nós somos insensíveis, há mudanças do Espírito em nossa vida. A ação do Espírito em nossa vida não é dois mais dois. A ação do Espírito em nossa vida é segundo o mover do próprio Espírito, segundo a ação do poder de Deus. Então eles são sensíveis e nós precisamos aprender com eles, embora confusos, embora desorientados, eles entraram, encontraram em Jesus, o seu aparente visitante estranho, a pessoa certa que eles precisavam colocar dentro de casa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Quando Jesus entra na minha casa, quando Jesus entra na sua casa, quando Jesus entra nas suas lutas, nas minhas lutas, nas suas dificuldades, mesmo que não estejamos entendendo nada, alguma coisa grande vai acontecer na nossa vida. Alguma coisa grande vai acontecer em nossa vida. Um modelo de mulher que tem sensibilidade espiritual é a mulher samaritana. Aquela mulher encontra com Jesus, aquela mulher é confrontada por Jesus, mas aquela mulher sente-se amada por Jesus, aquela mulher sai dali transformada por Jesus, e ela vai à cidade e diz, olha, achei um homem que disse tudo quanto eu tenho feito, vamos lá ver se não é ele, o Messias. Aquela mulher está completamente tocada pelo Espírito de Deus. E eu e você precisamos estar sensíveis à voz do Espírito de Deus, o que ele tem falado comigo e com você nesses dias, pela palavra, pela célula, pelo culto. Nós vamos estar sensíveis a mudanças, nós não podemos ser os mesmos todo dia, nós não podemos ser o crente do ano passado, de há três anos atrás, nós fizermos uma avaliação em nossa vida, se nada mudou, alguma coisa está errada em nós. Tem algo errado na minha vida e na sua vida, falta-nos sensibilidade espiritual. Falta-nos toque divino na nossa vida. A segunda coisa que eu vejo, a primeira, que mostra que eles estão no caminho do renovo, é a sensibilidade. A segunda, é a visão espiritual restaurada. Versos 20 e 21 diz que, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partindo, deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Que coisa fantástica. Se eles estavam espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, por tristeza, por alguma coisa, por sobrenatural, não enxergando Jesus, não percebendo que é Jesus, não reconhecendo Jesus, de repente, o véu se rasga, as escamas caem dos olhos e do coração, e eles estão vendo que é Jesus. Eles estão abertos, eles entenderam, o avivamento chegou no coração deles. Agora, 11 quilômetros para voltar a Jerusalém, é coisa pequena. Eles estão prontos para declarar que eles viram Jesus, que aquela visão das mulheres não é uma utopia, não é uma ilusão, não é um sonho, não é uma fantasia. É verdade, ele apareceu, ele nos deu pão. Ele nos deu pão, ele conversou conosco, ele falou sobre as escrituras conosco, do livro de Deuteronômio, até o último profeta, ele vem falando conosco, eles foram espiritualmente restaurados, eles foram completamente, semelhantemente aos olhos dos discípulos, dos 12 discípulos, eles também estavam naquele momento, totalmente restaurados pela ação e pelo poder. Quando meus irmãos Jesus mostrou-se aos discípulos, eles reconheceram, não houve mais dúvida, a dúvida sumiu do coração deles, nós encontramos o mover de Deus, quando nós abrimos os nossos olhos espirituais, quando nós começamos a dizer para Deus, que nós não estamos vendo mudança no nosso coração, que os nossos olhos não estão enxergando o mover de Deus. Se você olha o livro de Marcos, capítulo 8, do versículo 22 a 28, você vai se lembrar de um texto extraordinário, e Jesus chega em uma cidade pequena, em um povoado, e lhe pedem que ele cure um cego, e Jesus põe as mãos sobre o cego, e o abençoa, e Jesus pergunta a ele, você está vendo alguma coisa? E ele responde, vejo homens como árvores, e diz o texto sagrado, que ele voltou, e tocou no homem, pôs as mãos sobre o homem, e aí Jesus lhe pergunta, está vendo alguma coisa? Ele diz, vejo tudo perfeitamente. O que nós estamos precisando, é de um segundo toque de Jesus, nós estamos com visão espiritual deformada, sobre muitas coisas, nós estamos com o nosso coração endurecido, e o nosso entendimento espiritual, está nos frustrando, está faltando em nós, uma forma clara, de enxergar as coisas espirituais, como espirituais. Falta-nos ver Jesus agindo, nós estamos olhando na nossa vida, pecado, estamos dizendo que é falha, que é fracasso, que é erro, nós não estamos sabendo lidar, com as situações em nossa vida, nós estamos minimizando, porque estamos com os nossos olhos espirituais, fechados, nós estamos enfrentando lutas difíceis, e nós estamos minimizando, porque não queremos entender, que a mão de Deus está sobre nós. Eles tiveram a sua vida espiritual restaurada, e a vida deles não era mais a mesma. Então, a primeira, o Senhor restaurou, deu sensibilidade, restaurou a sensibilidade deles, a segunda coisa, o Senhor restaurou, a visão espiritual deles, e a terceira, o Senhor deu aquecimento, o Senhor reesquentou, o coração deles. Eles dizem, porventura não nos ardia o coração, enquanto ele falava conosco no caminho, e nos explicava as escrituras, olha meus irmãos, quando Deus começa a se mover em nossa vida, o nosso coração aquece, e começa a arder novamente de paixão pelo Senhor. Quando a palavra de Deus está tocando no nosso coração, está mudando a nossa vida, estamos nos aproximando mais de Deus, e o seu fogo começa a arder dentro de nós. Quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, quando nós começamos a perceber que Deus está na sua palavra, que a sua palavra é fogo, como diz o profeta Jeremias, por acaso não é a minha palavra, fogo, e o martelo que esmiuça a pedra, nós percebemos que essa palavra é pedra, que essa palavra é esmiuçada, pelo fogo, o fogo arde, o fogo inflama, o fogo vem, o vento do Espírito, atrai fogo, como diz Leonardo Ravenil no livro, porque está ardo o avivamento, o fogo produz fogo, a gente começa a incendiar, quando o coração arde, acaba a frieza espiritual, a estagnação e o marasmo, há um prazer de estar com o Senhor, de participar do culto, da reunião da célula, de uma reunião de amigos, de irmãos, há alegria na presença do Senhor, o fogo do avivamento nos leva para a palavra de Deus, o fogo do avivamento nos leva mais para a oração, para a santidade, para a pureza, para o mover de Deus, e há muito arrependimento, há muito quebrantamento, há salvação, há libertação, há oração, a palavra torna-se a nossa vida diária, olha só que palavra tremenda, segunda crônica 7,14, retrata um momento de que, de que Salomão, terminou o templo, consagrou o templo, orou pelo povo, e aí o Senhor vai responder o Salomão, o Senhor começa a falar com Salomão, sobre as bênçãos, e no verso 14 o Senhor diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então, 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 se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então, portanto, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, a terra do seu coração, a terra da sua vida espiritual, se o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então, 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 então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, e eu te sararei, aleluia, eu te sararei, aleluia, eu te sararei, aleluia, eu te sararei, aleluia, quando o fogo do Espírito está queimando, não ficamos justificando pecados, e nem suportamos viver em negligência espiritual, quando o fogo queima, também o pecado é queimado, e queremos viver em santidade, em pureza e retidão, precisamos de um avivamento, de um mover de Deus, que não nos permita, acomodar, com a mínima coisa, que pode nos afastar de Deus, Charles Finney diz assim, um grande avivalista, espere por um avivamento, quando existirem dissensões, ciúmes, rumores maldosos, entre os crentes, estas coisas mostram, que os cristãos se afastaram de Deus, e que é hora de pensar seriamente, em um reavivamento, em meio ao fogo do Espírito, pecado é pecado, e deve sair do nosso coração, não cogitamos possibilidade, como por exemplo, não entregar o dízimo do Senhor, mentir, criticar, condenar, ofender, maledicência, não queremos o mundo, queremos os céus, não queremos os prazeres da carne, queremos o fruto do Espírito, que alegria, queremos andar com o Senhor, não queremos espalhar a divisão, o ódio, o ressentimento, o rancor, mas queremos liberar perdão, liberar o amor, liberar a misericórdia, liberar a bênção de Jesus sobre as outras pessoas, quando há avivamento, nossa história muda, quando há mover de Deus, nossa história muda, a canção que nós cantamos é, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer, o meu primeiro amor, acende Pai, acende Deus, acende Deus, acende, acende a chama no meu coração, acende, 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 eu preciso disto, meu Deus, eu preciso disto, eu preciso disto, o Senhor espera que eu e você estejamos gritando isto nesta noite, Ele espera que nós estejamos atentos a esta realidade, nós não podemos viver num estado de sequidão, num vale de ossos secos, é tempo de gritar, de clamar, e buscar por um renovo de Deus para nós, é tempo de nós sairmos daqui dispostos a vivenciar um novo tempo com Deus, de marcar o início de uma história nova na nossa vida, na nossa igreja, nos nossos ministérios, nas nossas células, Deus se movendo de forma extraordinária. A quarta coisa que eu vejo aqui, que está, que eles estão agora andando no mover do Espírito, no mover do despertamento espiritual, é a transformação espiritual que eles passam, que eles têm, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos, eles mudam de atitude imediatamente, irmãos, eles se levantam de todo o processo, de todo o estado de prostração, de todo o estado de tristeza, de todo o estado de dor, que seja o que for, e eles voltam para Jerusalém, como eu disse, onze quilômetros é café pequeno, para quem está motivado por Jesus, para quem está com o seu coração novamente ardendo, para quem está novamente inflamado pelo Senhor, andar onze quilômetros, dez quilômetros, cinco minutos, meia hora, trinta minutos, duas horas, é café pequeno, ficar com o Senhor, cinco minutos ou três horas, é café pequeno, orar ao Senhor de joelhos, cinco minutos ou duas horas, é café pequeno, quando Deus se move, não há mais espaço para postergação, eles poderiam deixar isso para amanhã, mas eles não deixaram, era final de tarde, era escuro, não tinha luz, não tinha telefone, não tinha nada, era eles caminharem, ou eles caminharem, eles não deixaram para amanhã, aquilo que tinha que ser feito hoje, naquele dia, naquela hora, eles estavam determinados, a mostrar, que eles estavam mudados, eles foram incendiados, o fogo desceu sobre eles, Jesus os incendiou, e eles não querem mais voltar atrás, esses homens são os mesmos que incendiados pelo Espírito, dizem em Atos capítulo 4, verso 20, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, eles estão inflamados pela palavra, eles estão prontos, para defender e viver o mover do Espírito de Deus, a igreja do Senhor, meus irmãos, tem experimentado em toda a sua história, momentos de despertamento, momentos de fogo, momentos de inflamação espiritual, e isso também pode acontecer, hoje, aqui e agora, é uma questão de fé, é uma questão de sensibilidade espiritual, é uma questão de abrir os olhos, é uma questão de mudança de posição, pastor, pastor Hernandes Dias Lopes, num livro dele chamado Avivamento Urgente, ele diz assim, aguardamos um mover de Deus, que venha tirar as igrejas da rotina do formalismo frio, para que os crentes sejam mais santos, o culto mais vivo, a liturgia mais agradável, a pregação mais ungida, a evangelização mais apaixonada, o envolvimento missionário mais urgente, a ação social mais caridosa, e a igreja mais santa, eu fico pensando, irmãos, eu estava olhando, as mulheres aqui, anunciando o chá, e olhando nesta palavra aqui, que o pastor Hernandes colocou, quando disse, que a evangelização é mais apaixonada, eu fico pensando, que a gente fica utilizando estratégia, para falar de Jesus, e quando a gente está ardendo, em chamas para o Senhor, a gente não precisa de estratégia, a gente é uma atração, a gente é uma estratégia, para Jesus, as pessoas garram na barra da nossa saia, e dizem, o que você tem de diferente, me dá esse negócio, isso é bom, eu preciso ser como você, tem algo diferente em você, qual é a sua igreja, o que você faz, o que você tem que é diferente, se a nossa visão missionária, torna-se mais apaixonada, nós estaríamos hoje, clamando por missões, depois de um evento tão extraordinário, no final de semana passado, passou, passou, e nós precisamos queimar de Jesus, queimar pelo fogo do Espírito, para que os cultos não passem, para que as reuniões não passem, para que a célula não passe, mas que o fogo dela esteja dentro de nós, que o fogo dela esteja dentro de nós, eu quero encerrar este momento, irmãos queridos, lendo com vocês Isaías 64, dá para colocar aí Isaías 64? Meninos, tá? Olha só, está na tela, ó se fendessem os céus, e descesses os montes, ó se fendesses os céus, e descesses, e os montes se escoassem, diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório teu nome, aos teus adversários, e assim as nações tremessem, da tua presença, quando fazias coisas terríveis, que nunca esperávamos, descias, descias, e os montes se escoavam, diante da tua face, porque desde a antiguidade, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele, que nele espera, ó se tu descesses, e fendesses os céus, rasgasse os céus, e descesses, fazendo as montanhas, tremerem diante de ti, e se tu Senhor, consumisse as águas, elas começassem a ferver, e os gravetos, se incendiassem, com a tua presença, e os adversários, caíssem, diante do Senhor, e todos soubessem, que não há outro Deus, se não, o Senhor, eu e você precisamos, de uma oração desta, eu e você precisamos, de algo assim, intenso, tocante, forte, algo de Deus, eu e você precisamos, de avivamento, eu e você precisamos, do mover de Deus, sensibilidade espiritual, olhos espirituais abertos, coração ardendo em fogo, de exposição, coragem de mudar, coragem de mudar, coragem de mudar, vamos ficar em pé, qual o caminho, que você está neste momento, qual o seu caminho, é o caminho, é o caminho da contramão, de Deus, é o caminho, de descida, é o caminho, da cegueira espiritual, é o caminho, da tristeza, do abatimento, é o caminho, da incredulidade, qual é o seu caminho, qual é o seu caminho, o que você escolhe, hoje, nesta noite, o caminho, de descida, ou o caminho, de subida, é uma decisão, sua, é sua decisão, e eu gostaria, de dar uma oportunidade, a você, quem sabe, que hoje, nós estamos falando, de um segundo toque, do Espírito Santo, de Deus, mas quem sabe, você precisa hoje, do primeiro toque, quem sabe, você nunca tomou, uma decisão, por Jesus Cristo, Senhor, quem sabe, você até um dia, andou nos caminhos, do Senhor, mas hoje, você, está afastado, você está, incrédulo, incrédula, você está, descendo a ladeira, você está frio, está abatida, está triste, está triste, e hoje, o Senhor, quer mudar a história, da sua vida, alguém, nesta noite, que precisa, de encontrar-se, com Jesus, de reencontrar-se, com Jesus, de experimentar Jesus, dizer sim, Jesus, só o Senhor, eu quero este fogo, do Senhor, na minha vida, eu quero, mover de Deus, na minha vida, feche os seus olhos, querido, ore pela sua vida, ore por alguém, que está do seu lado, ore por alguém, que precisa tomar, uma decisão hoje, ore por alguém, que sabe, que estamos vivendo, dias difíceis, mas você, pode ser a benção, da vida dele hoje, se há alguém, em nosso meio, que gostaria, de tomar, uma decisão, ao lado de Jesus, hoje, de voltar para Jesus, hoje, agora, posição firme, como os discípulos, não deixaram, para amanhã, deixaram, tomaram, naquele momento, decidiram, voltar a Jerusalém, levante a sua mão, se há alguém, que quer tomar, essa decisão, eu quero orar, por você, em nome de Jesus, eu quero abençoar você, alguém, eu quero orar, por você, quero abençoar você, você que está, aqui, e você sente, que sua vida espiritual, não vai bem, você não está, firmado no Senhor, você sente, que, que você precisa, de fato, entregar o seu coração, a Jesus, alguém, 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 que está, afastado, do evangelho, já ouviu, da palavra do Senhor, alguém, que tem, frequentado, alguma igreja, esta, outra igreja, mas, você ainda, tem sido, apenas, uma pessoa, que frequenta, não tomou, uma posição, firme, por Jesus, gostaria, de fazer isto hoje, gostaria, de fazer isto hoje, aleluia, 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 antes de encerrar, eu gostaria, de convidar você, você, você que está aí, em pé, no banco, você que está aí, diante do Senhor, gostaria, de convidar você, a deixar sua Bíblia, na cadeira, soltar o braço, da pessoa, que está do seu lado, gostaria, de convidar você, para fechar os seus olhos, e gostaria, de, 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 levar você, a uma reflexão, de verdade, de que você, perguntasse a si mesmo, qual o caminho, que eu estou, Jesus, meu caminho, é o caminho, do esfriamento, é da cegueira, é da incredulidade, é do abatimento, é da tristeza, ou meu caminho, é o caminho, da sensibilidade espiritual, meu caminho, é de abrir os olhos, e eu não abro mão disto, Senhor, meu caminho, é de arder, para o Senhor, meu caminho, é de arder, para o Senhor, meu caminho, é de posicionar, ao lado do Senhor, se você, é desse time, meu irmão, minha irmã, solte-se, neste momento, na presença, de Jesus, e comece a orar, e aclamar, para ele, te mudar, hoje, comece a orar, e aclamar, para ele mudar, a sua história, comece a orar, e aclamar, para ele fazer, algo novo, em sua vida, ele, hoje, hoje, você pode sair daqui, absolutamente mudado, absolutamente transformado, por ele, por Jesus, não é por mim, não é por seu irmão, que está do seu lado, Jesus, pode tocar em você, Jesus, está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo, ele está entre os, santos, ele passeia, entre os santos, clame ao Senhor, busque ao Senhor, abra sua boca, peça ao Senhor, para vir sobre você, para tocar em você, para abençoar você, abre a sua boca, abre a sua boca, fale com ele, grite, libere o seu coração, diante dele, seja corajoso, seja corajosa, e diga, Senhor, eis-me aqui, Jesus, envia-me a mim, envia do teu fogo, envia do teu espírito, envia da tua presença, envia do teu mover, toca no meu coração endurecido, toca no meu coração, Senhor abatido, toca no meu coração enfraquecido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Jesus, como o cego gritava, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, Jesus, visita-nos, Jesus, desce dos céus, Jesus, invade o nosso coração, Jesus, nos posiciona, nesta noite, Jesus, nos visita, com a tua graça, Jesus, nos visita, com a tua graça, Jesus, nos reche com a tua presença, Jesus, 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 A paz eu quero ver, pois quando estás, neste lugar, que a graça, que a graça, invade-me, acenda-se, Amo, Pai Que uma vez brilhou Ele vai brilhar Esclarecer O meu limento Senhor, nós declaramos pela fé Que há um mover de Deus em nosso coração Há um fogo de Deus Há um toque do Teu Espírito sobre nossas vidas Nós nos colocamos ao Teu inteiro dispor Há um mover dos céus, uma nova unção Um novo tempo, um novo momento Onde a glória do Senhor comece a se manifestar em nós E através de nós Nós recebemos esta palavra desta noite, Senhor Entramos no caminho do renovo espiritual Entramos no caminho do avivamento Entramos no caminho do toque do Teu Espírito Entramos no caminho da visitação definitiva do Teu Espírito Nos fazendo andar, permanecer Continuar no caminho do Teu Espírito 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 Na ação do Teu Espírito No mover do Teu Espírito Sim, Senhor, nós declaramos assim Nós cremos assim Nós abençoamos o Teu povo Neste sentido Em nome de Jesus É em nome de Jesus Aleluia Pode sentar, pode sentar Graças a Deus Glória a Deus Amém 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 Amém. Amém. Fala conosco, Senhor. Vende os céus, Jesus. Vende os céus, Jesus. Vende os céus, Senhor. Amém. 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 Senhor, armas eu individuals. Senhor, oranges euiro. Tua paz eu quero ver Pois quando está neste lugar Tua graça invade-me Acende a chama, acende Faz outra vez, faz outra vez Faz outra vez Esclarecer o meu primeiro amor Tu faz todas as coisas Que uma vez E não vem para brilhar Esclarecer o meu primeiro amor Oh, vem para brilhar Esclarecer o meu primeiro amor Aleluia 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 Eu quero convidar você Eu quero convidar você Para ficar de pé Eu quero convidar você Para orar a Deus agora estender as suas mãos se você quiser caminhar na igreja pode caminhar, principalmente os intercessores, as autoridades da igreja, queria convidar você a ficar de pé, vamos fazer um tempo de oração em favor da igreja, em favor da sua vida, da sua casa, você vai começar a orar a Deus, talvez você nunca orou como você vai orar hoje, mas você vai orar você vai fazer o que o pastor falou no texto de 1ª e 2ª crônica 714, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar me buscar, se arrepender é isso aí, se o Senhor ouvirá dos céus aí, o Senhor olhará para nós não adianta queridos nós queremos o mover de Deus se nós não nos arrependermos se nós não confessarmos pecados se nós não clamarmos ao Senhor por isso que nesta noite eu te convido você que é amigo, é visitante também é convidado a ficar de pé a fazer um tempo de oração um minuto de intercessão um minuto de clamor um minuto de exaltar o nome do Senhor e clamar ao Senhor para visitar a sua vida para visitar a vida da igreja para visitar a sua família, a sua casa, comece a orar a Deus de preferência, se você puder sair do seu lugar andar aqui na igreja, vir no altar, abençoar a nossa vida como pastores, como autoridades nós precisamos da sua oração nós precisamos de intercessores nós precisamos de homens e mulheres que clamem a Deus que estejam se colocando na brecha em favor de nós em favor da igreja nós clamamos a Deus nesta noite para que Deus visite a sua vida para que Deus possa tirar toda dificuldade toda barreira para que Deus nesta noite possa visitar a sua família para que Deus nesta noite possa tirar de você a vergonha o medo, para que Deus nesta noite possa quebrar toda dificuldade no seu coração em ser um homem, uma mulher um jovem, uma jovem que clama a Deus que quer a Deus que busca a Deus que deseja o movimento de Deus de maneira sobrenatural eu quero convidar você a começar a orar a orar se você ora em línguas pode orar em línguas para você o Espírito de Deus vai te edificar neste momento mas nós pedimos a você não fique calado talvez você nem saiba orar direito então fala com Deus Deus eu não sei orar direito mas eu te peço me abençoe me abençoe abençoe a minha casa abençoe a minha mulher meus filhos meu pai minha mãe meu irmão abençoe essa igreja abençoe abençoe me abençoe me toque não deixe não deixe de orar não deixe de clamar não deixe de abrir a sua boca e exaltar o nome de Deus e clamar o nome do Senhor na sua vida o Senhor está neste lugar o Senhor quer ouvir a sua oração o Senhor quer tocar na sua vida peço ao Senhor para encher você peço ao Senhor para te abençoar peço ao Senhor para tirar de você toda dúvida todo receio peço ao Senhor nesta noite para fazer o seu coração arder querido Ebaús é o caminho da incredulidade Ebaús é o caminho da incerteza Ebaús é o caminho onde você não vai ver Jesus mas Jerusalém é a cidade do Grande Rei Jerusalém é o lugar de milagre Jerusalém é o lugar que Deus arrebata os seus céus Jerusalém é o lugar que Deus se revela aos seus Jerusalém é o lugar de Deus que pode curar suas emoções Jerusalém é o lugar de Deus manifestar a sua glória Jerusalém é a cidade que o Grande Rei vai pisar Jerusalém Jerusalém é o lugar onde Deus estabelece a sua bênção Jerusalém é o lugar que Deus estabelece o seu reino Jerusalém é o lugar de milagre de arrependimento Jerusalém é o lugar de mudança Jerusalém é o lugar de transformação Jerusalém é o lugar de unção Jerusalém é o lugar do Espírito de Deus se manifestar Jerusalém é o lugar de Deus da palavra de renovo Jerusalém é o lugar de Deus falar conosco é o lugar de Deus chamar para o ministério Jerusalém é o lugar de Deus derramar o Espírito e renovar a nossa vida emocional a nossa vida espiritual é Jerusalém é Jerusalém é Jerusalém é Jerusalém que Deus chama você é Jerusalém que Deus quer que você esteja acende a chama ó Pai que uma vez vem pra brilhar esclarecer o meu primeiro amor Senhor Senhor loucoso és tua paz eu quero ter quem me quer que estás deste lugar Tua graça Ele vai de nós aceita aceita a chama ó Pai faz outra vez faz outra vez Tu fazes todas as coisas Tu fazes todas as coisas novas 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 meu primeiro amor Aleluia 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 louvado seja Deus nós temos uma pessoa que está se reconciliando vamos orar por ela cadê eu quero três profetas aqui três profetas do lado dela aqui nós vamos orar por ela querida ora comigo diga assim Senhor Deus ora comigo diga Senhor Deus nesta noite eu me reconcilio eu retorno pra Jerusalém que é o meu lugar eu peço Senhor eu abra o meu coração para que o Senhor possa habitar e nunca mais sair no nome de Jesus Senhor eu quero abençoar a vida dela e quero entregá-la em Tuas mãos e pedir ao Senhor ela saiu do caminho de Amaus e tomou o caminho de Jerusalém ela está caminhando agora Senhor o caminho de Jerusalém Senhor a abençoe a fortaleça a renove e a restaure completamente para a glória de Deus Aleluia Aleluia você pode dar um abraço se a pessoa está do seu lado dá um abraço dá um abraço bem apertado dá um abraço bem apertado diga pra essa pessoa Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Aleluia você pode assentar um minutinho querido Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe